O Rodada NBA está no ar, apresentado pela Budweiser. Já comprou o seu ingresso para a NBA House do dia 1º ao dia 18 de junho no Shopping Eldorado, em São Paulo, com atrações incríveis. Já estão confirmados os times de enterradas dos Pucks e dos Clippers, as dançarinas dos Cavs e dos Spurs, o Bango, mascote do Milwaukee e muito mais. Acesse nbahouse.com.br. Eu sou Marcelo Gomes, vamos aos destaques do jogo 1 das finais do Leste. Heat e Celtics, frente a frente, no TD Garden, em Boston. De olho nos 30 pontos de Jason Tatum e num começo de duelo muito equilibrado, Jimmy Butler anotou 35 pontos, 5 rebotes, 7 assistências e 6 roubos. Que tal esse arremesso de Kyle Lowry? Jalen Brown alcançou 22 pontos e 9 rebotes. Os donos da casa abriram uma boa vantagem no 2º quarto e seguiram para o intervalo na ponta. Pam Adebayo somou 20 pontos e 8 rebotes. O Miami, com muita força, reagiu. Com uma incrível parcial de 46 a 25 no 3º período, o Heat não só virou, como tomou conta do placar. Jalen Brown não desistiu. Só que Butler estava impossível. Além do mais, os visitantes converteram 16 bolas do perímetro com 51,6% de aproveitamento. Jimmy Butler arriscou de longa distância. Grande vitória do Miami, 123 a 116. O Denver tem 1 a 0 no placar contra os Lakers. Os dois times voltam à quadra nesta quinta para o 2º confronto no Colorado. O Heat abriu a contagem nas finais do leste contra os Celtics. 1 a 0. O jogo 2 está marcado para esta sexta-feira, novamente no TD Garden. O Rodada NBA foi apresentado pela Budweiser. Amanhã tem mais. Tchau.